Vamos seguir com mais uma informação, então, para você que segue com a gente aqui em Os Pingos nos Is, mais uma notícia desta quarta. Presidente esquerdista da Argentina, Alberto Fernandes, começa a cair em desgraça com a população. O motivo? A soltura de presos durante a pandemia de coronavírus. Numa penitenciária na cidade de Florencio Varela, na Argentina, detentos fizeram greve de fome para conseguir água sanitária, máscaras e atendimento médico. O fato ajudou a instalar no país um libera-geral sem critérios e com o endosso da presidente, poste do presidente, que é poste de Cristina Kirchner. Assim, foram libertados mais de 1.700 detentos. E muitos deles se encontram na categoria de criminosos graves, como o empresário Carlos Dalmasso, condenado por ter estuprado seus dois filhos adotivos. Ou Eugênio Luh, também condenado à mesma pena por abusar sexualmente de uma neta. Há ainda os casos de Mauro Aguirre, ex-professor, acusado de abusar sexualmente de sete alunas adolescentes. E, desde então, dia sim, dia não. Panelaços vêm de varandas e de janelas das grandes cidades argentinas contra Alberto Fernandes Augusto. Está aí, né? Ele aparece agora, apareceu na última imagem, com um cartaz atrás, Lula Livre. Quem é a favor da libertação de um corrupto, lavador de dinheiro, como o Lula, deve ser a favor da libertação de qualquer bandido. Eu não tenho a menor dúvida de que a imensa maioria da população carcerária argentina é peronista. Não tenho dúvida. Da mesma forma que o PCC prefere o PT, lá os presos preferem o peronismo. E eles conseguem fazer esse tipo de entendimento com o governo. Fazem uma greve, saem da cadeia. E também são libertados esses tipos que o nosso Vitor Brown mencionou. Estupradores, assassinos, latrocidas, sai todo mundo, todo mundo. Imagine, se aqui nós estamos assistindo ao saidão da pandemia, imagine na Argentina nessa escala. E a Cristina Kirchner apoia o suposto superior dela, que na verdade a presidente é ela. Mas, oficialmente, é o que autorizou a saída dos presos. A Cristina Kirchner está divulgando em causa própria, porque ela só não está na cadeia, porque os processos que pesam sobre ela acabam interrompidos, na prática, pela vitória eleitoral e pela volta ao poder. Só isso. A Cristina Kirchner está divulgando em causa própria, porque ela só não está na cadeia.